E aí o que eu recomendo? Por exemplo, você vai congelar hortelã. Depende pra que você vai usar hortelã. Se você vai fazer um molhinho de hortelã com azeite, então congela a hortelã com azeite. Se você vai fazer um suco de hortelã, aí sim você pode congelar só a folhinha. Por quê? Porque se você congelar com azeite, você vai bater azeite no suco? Não vai ficar bom, né? E eu não recomendo em hipótese nenhuma fazer com água. Então eu prefiro que faça só a erva, no caso de usar pra suco detox, do que colocar com a água. Essas aqui com fonte de óleo são pra cozinhar, pra refogar. Então no caso de você querer pra suco detox, aí congela só as folhinhas. Mas sinceramente, eu prefiro já congelar o suco detox pronto, né? Como eu já ensinei aqui várias vezes.